Mas a Helena, a minha esposa, pare essa carruagem, pare, pare, eu atiro, pare! Mas que sorte a minha, mesmo assim disfarçada com esse véu, eu a reconheci, minha querida Helena... Saia daqui, doutor Paulo, não foi em busca do senhor nem de meu pai que me trouxe de volta à cidade. Quanta alegria, eu mal posso acreditar, a minha Helena, a minha esposinha está de volta! Me deixe em paz, eu não sou e nunca serei sua esposa! Você é a minha esposa, estamos casados oficialmente Helena, não há nada mais que você possa fazer, a não ser cumprir o seu papel de esposa e me amar minha querida, me amar muito! Coitado, vou morrer iludido! O senhor nunca vai me ter! Tolinha! Se você soubesse das minhas qualidades como amante, não teria causado tantos transtornos a seu pai! E já estaria vivendo comigo há muito tempo, cheia de prazeres! Não tenho a menor vontade de conhecer as suas habilidades de alcovo! Pois vai conhecer muito em breve, minha querida! Eu não vejo a hora de dividirmos o mesmo leito! Ninguém vai tirá-la de mim, vou levá-la agora para a casa do seu pai! Deixe-me ir, doutor Paulo, eu vou gritar! Pois pode gritar, pode espermear, pode chorar, faça o que quiser! Ninguém pode fazer nada! Você é minha esposa! Vou levá-la agora mesmo, para a casa do seu pai! Cocheiro! Toque agora mesmo para a casa do Coronel Sebastião Cunha! Veja, Coronel! Veja quem o trouxe de volta ao lar! Oh, minha filha! Helena, minha filha querida! Oh, papai! Ah, meu amor, que susto você me prendeu! Oh, papai! Esse bruto me machucou! Apertou muito forte meus pulsos, meus braços! Oh, ora que isso! Perdoe-o, doutor Paulo! A intenção do seu marido foi só trazê-la de volta à segurança e ao conforto do seu lar! Que bom! Que bom que o senhor me compreende, Coronel! Como vai, Helena? Que surpresa! Não esperava vê-la aqui! Eu vou pessimamente, dona Joconda! Não esperava vir para cá! Minha senhora encontrar-me com o doutor Diogo! A intenção de encontrar-se com o doutor Diogo? Que isso! Por se eu temia exatamente que Vos Messias estivesse com ele! Eu estava num convento esse tempo todo, papai! Julgava que Diogo tivesse morrido numa emboscada! O Coronel Sebastião Cunha sabe! Muitas vezes eu lhe disse que Helena não estava com Diogo! Que meu sobrinho tinha sido vítima de uma emboscada! Sim, sim, senhora dona Joconda! Acontece que minha filha Helena e o Diogo desapareceram ao mesmo tempo! Então, toda a sociedade campista e eu achamos que... Pois acharam errado, papai! Eu ia me encontrar com o Diogo sim! Mas só agora! Quando fui impedida por esse canalha trevido! Que insiste em se chamar de meu marido! Como é bom ouvir a voz da minha lindinha novamente nessa casa! Nada me dá mais alegria! Meu sobrinho voltou para a casa, Coronel! Ele realmente foi vítima de uma emboscada! O tiro parou na costela e por pouco não lhe furou o coração! Ele foi deixado na estrada como se estivesse morto! O índio da tribo dos puris o recolheu e o salvou! Ele ficou desacordado durante muito tempo e muito doente nessa choça desse índio! Até que, recentemente, ele conseguiu mandar uma mensagem para nós! E quando soube disso no convento, voltei para encontrar Diogo! Mas não esperava ter a má sorte de encontrar em meu caminho esse canalha pervertido! Eu tenho pena dessa menina! É horrível se casar contra a vontade! Eu sei muito bem o que eu passei! Bem, agora se me dão licença, eu acho melhor partir! Continuamos nossa conversa outra hora, Coronel Sebastião! Sim, se me permite, vou acompanhá-la até a carruagem, Dona Gilconda! Mas não há necessidade! Senhora, mas eu faço questão absoluta! Com licença! Obrigada! Por favor! Por favor! Enfim, sós, minha lindinha! Não se aproxima de mim, doutor Paulo! Eu sou capaz de fazer uma coisa horrível contra o senhor! Calma! Calma! Esse casamento não passou de uma farsa, com a qual eu só concordei para escapar do exílio! E que tal, minha querida, darmos um final feliz a essa farsa, hum? É o que eu espero, mas não em sua companhia! Ora, deixa de ser rebelde, menina! Você não entende? Você nunca mais vai fugir de seu marido! Enquanto eu tiver bentes, garras e armas, eu vou me defender a todo custo das suas tentativas de me agarrar à força! Gabriel? Onde? Pronto! Te agarrei, minha queridinha! Me solte, doutor Paulo! Se o senhor me deixar, eu vou arrancar a dentada em seus lábios! Olha que eu sei poder fazer a farsa! Nossa, como é rebelde! Ai! Eu avisei, velhuzco babão! Que gritaria é essa aqui dentro de casa, que eu nem pude me despedir direito de... O que é isso, Helena? Ele tentou me agarrar, papai! E nós combinamos que isso não poderia acontecer! Isso não é jeito de tratar o seu marido! O que você fez? Eu dei uma garrafada na cabeça dele! Ai, meu santo Cristo! Ai, meu Jesus! Será que esse homem não vai morrer? Claro que não, papai! Ele ainda está respirando! Ah, disse o bem ainda! Tenho medo, Helena, de que o vosmecer tenha rachado a cabeça do seu marido... E ele venha a falecer, não acorda! Papai, deixa isso exagerado! Está parecendo a dona Joconda! Eu quero lhe lembrar do que nós combinamos quando eu me casei com o doutor Paulo! Ficou muito claro na época que ele não poderia me enforçar a nada! Sim, mas quando o vosmecer o abandonou na noite de lua de melba... O vosmecer quebrou o acordo! Tive que fugir porque ficou muito claro para mim que esse pulha não ia me respeitar! Hoje mesmo, mal cheguei, enquanto o senhor se despedia de dona Joconda lá fora... Vim esse velho cheio de mãos e dedos para tentar me agarrar! E vosmecer espera que eu faça o quê, minha filha? Este homem que está aqui no chão, prostrado, é seu marido! E passou uma vergonha imensa diante de toda a sociedade campista! Vosmecer o abandonou na noite da lua de mel! Papai, não seja cúmplice de tamanha violência! Posso ser mulher, mais fraca e mais frágil por natureza do que vosmecer os homens! Mas mesmo assim, eu não vou pactuar com este casamento! Ora, deixe de tolice, Helena! Vosmecer não passa de uma criança mimada! É preciso encarar as verdades, os fatos da vida! E vosmecer está casada com este homem! Este casamento foi uma farsa, papai! Com o qual eu só aceitei para escapar do exílio! E para dar tempo para o doutor Diogo vir me salvar! Ora, mas que diabo! Diabo é esse marido que o senhor, meu pai, quer que por força eu aceite! Papai, eu estou lhe avisando! Se esse homem conseguir realizar suas intenções perversas de me tomar contra a minha vontade... Eu morro! Ou ele morre! E o diacho do homem que não acorda agora? Manda chamar o doutor Diogo lá na casa com o Andes! Não, nunca! Qualquer outro médico entra em minha casa, menos esse doutorzinho! Ah! Por mim, doutor Paulo Pereira, ia pentear macacos no inferno! Que isso? Que insolência é essa, Helena? Quem me ensinou esse linguajar assim tão rude? Mais rudes do que minhas palavras serão meus gestos contra esse... Esse... Esse cidadão! Doutor Paulo! Doutor Paulo! Doutor Paulo! Ande, baixe a água! Levante, doutor Paulo! Graças a Deus, o senhor acordou! Obrigado, coronel, mas... Veja, nasceu-me um galo enorme na minha cabeça! Exatamente no lugar onde a minha esposa deu aquela garrafada! Você acha que vai conseguir minha piedade com suas lamúrias? Muito simcana, doutor Paulo! De mim, o senhor só vai conseguir nesse casamento... Galos, chifres e feridas cortantes! E olha que eu estou lhe avisando! Não ouse pôr as mãos em mim! Bem, meu caro coronel! Agora que... Que a minha lindinha voltou pra casa... E que nós não corremos nenhum risco... Eu não vejo motivo nenhum para se anular este casamento! Papai, anular este casamento é tudo que eu mais quero nessa vida! Ouça bem, minha filha... Para que um casamento possa ser anulado... É necessário que haja uma vontade expressa do noivo... E motivos absolutamente relevantes! Exatamente! Agora Inês é morta! Ou seja... Nosso casamento é um fato! Falta-me apenas receber o dote que me foi prometido! Amanhã mesmo irei ao banco providenciar a ordem de pagamento... De 50 contos de reais para o senhor, doutor Paulo! Excelente, coronel! Excelente! E agora... Eu finalmente vou receber tudo o que me é devido! Se isso inclui meus deveres de esposa... Desista, doutor Paulo! E é seguro... Que corre grande risco de ser tratado como um porco... Que se quer engordar! Olha aqui, Helena! Helena! Mudere sua linguagem, minha filha! O que é isso? É preciso conformar se o asmicista casada... Tem a obrigação de obedecer e respeitar o seu marido! É mais fácil fazer um cachorro falar que nem gente... Do que conseguir minha obediência e respeito a esse traste! Não, não, não se preocupe, coronel! Não se preocupe! Com o tempo eu vou conseguir conquistar o afeto da minha esposa! E se ela me injuriar? Direi que suas palavras soam para mim como... Como o mais doce cantar do Rolxenol! E se franzir a testa e fizer caretas... Direi que seu rosto ainda é mais bonito do que uma rosa... Úmida pelo orfálio da manhã! Pode decorar os mais belos versos para me agradar? Que o senhor só vai conseguir o meu desprezo! Desprezo! E se me der como resposta o desprezo... Mesmo assim continuarei a elogiá-la! Direi que seu silêncio é eloquente! E que fala! Fala muito mais do que mil palavras para me seduzir! Suma das minhas vistas, doutor Paulo! E do alcance das minhas mãos porque eu estou lhe avisando! Correrá grande perigo! E cada vez que me pedir para ficar longe... Será como se me pedisse para... Para me aproximar cada vez mais! Doutor Paulo! Eu vou pedir-lhe que... Tenha um pouquinho mais de calma! Só um pouquinho mais! Sua experiência com certeza... Irá contornar as resistências de minha filha... Sem o uso de violência! Porque eu não gostaria de ver minha filha sofrer! Claro, claro! Fugir a Helena não poderá! Porque quando não estiver em nossa companhia... Estará trancada! Portanto é só uma questão de paciência! Não é? Desculpe! Tenho que ausentar-me por alguns instantes! Voltarei em seguida com... Com sua licença! Ouviu bem, Asno? Com certeza suas orelhas são bem grandes! Nada de violência! Ora, minha boa Helena! Só às vezes um pouquinho má! Tão sensível a minha Helena! Tão linda! Tão meiga! Tão doce! Parece... Parece feita de mel! São tantas as suas virtudes! A tua beleza tão elogiada, tão decantada... Merece mais de mil! Mil versos! E eu, minha querida... Eu saberei fazer a corte à minha esposa... Até que ela se entregue a mim espontaneamente! Doutor Paulo... Eu vou tratá-lo como um móvel! Como assim? Como um móvel? Como uma mobília! Uma cadeira! Ótima ideia, minha querida! Pois então vem a carro! Sente aqui na sua poltrona! Finge que não me entende, né? É mesmo um burro! Um jumento! Olha aqui, Helena! Eu posso muito bem ser um asno... Mas vós-me-sê vai ter que me aguentar! Eu que não! Vós-me-sê que arrume outra pra te aguentar! Ah, menininha rebelde! Qual será o encanto que vai te dobrar? Nenhum! Porque para mim o senhor não tem encantos! Linguinha de vespa! Se sou uma vespa, cuidado com o meu ferrão! Eu sei muito bem como extrair o seu ferrão! Eu tenho muito mais ferrões do que o senhor pode extrair! E se me forçar... Eu vou ferroá-lo! Onde menos deseja ser... Ferido! Quando estiver dormindo, doutor Paulo! Minha querida! Minha amada! Será que você não percebe... Que eu estou me comportando como um cavaleiro? Eu lhe disse para não se aproximar de mim! Helena! A próxima vez que você fizer isso... Eu vou lhe dar uma surra! E eu corto os seus braços fora... No dia em que o senhor ousar em me bater! Já sonho com um dia em que vou ser viúva! Se vós me ser turrona... Saiba que eu sou muito mais teimoso! E quando eu quero uma coisa, Helena... Eu não desisto nunca! Ainda bem! Vejo que estão dialogando! Esse homem que se diz meu marido é um louco, um parvo, papai! Ora, minha querida, minha lindinha... Será que você não percebe que eu serei para você... Assim como a luva é para a mão? Assim como a bainha é para a espada? Muito em breve nós estaremos nos entendendo perfeitamente! Papai, pelo amor de Deus! Não deixe esse homem me tomar a força! Ou eu juro... Pela luz que nos alumia... Que vai acontecer... Uma catástrofe nessa casa! Eu vou ser mais cruel com o doutor Paulo... Do que a fera de Macabu com suas vítimas! Mas não se preocupe, coronel! Não se preocupe! Porque se Helena vier para mim como fogo... Eu serei a tempestade para apagá-lo! Se vier como um furacão... Eu serei uma montanha sólida... Que resistirá a todas as intempéries! Doutor Paulo! Doutor Paulo! Desejo-lhe muita sorte! Temperamento como o de Helena nunca vi em toda a minha vida! Eu o aconselharia a deixá-la descansar esta noite! E acho que a partir de amanhã... Helena estará de acordo... Em partilhar o leito com o senhor! Amanhã? Ai, graças a Deus! Pelo menos essa noite eu vou ter paz!